A equipe de reportagem composta por Tiago Mello e Frank Naldo Candeira apuraram detalhes do caso que comoveu a cidade de Teresina. A morte da psicóloga Joaquina Maria. Joaquina foi encontrada estrangulada dentro de casa com um fio de telefone e uma coleira. O suspeito do crime é o sobrinho da vítima. Um rapaz de 16 anos confessou a participação e a autoria neste crime. Veja os detalhes na reportagem de Tiago Mello. Sábado, 24 de junho, 23 horas e 56 minutos. Imagens congeladas de circuito de segurança mostram uma pessoa parada em frente à casa da vítima no bairro Macaúba. Ali iniciaria o ato que culminou na morte Bárbara da psicóloga Joaquina Maria Vieira de Barros. As imagens agora são da reconstituição feita pela polícia com o autor do assassinato. Ele pula o muro e segue até a cozinha onde encontra a tia. Ele chegou, pulou o muro, abriu a mochila, tirou a camisa e colocou na cabeça para cobrir a cara. Ele disse que pensou em bater na porta e chamar ela para surpreendê-la. Mas ele disse que ao andar na casa, porque ele conhecia a casa, ele morou lá seis meses, ele verificou que a porta da cozinha estava aberta. Aí ele foi, olhou, ela estava de costa preparando a comida dos cachorros. Ele chegou por trás, deu um matalhão, uma gravata nela, ela desfaleceu. Ele jogou ela ao chão e aí pegou um fio de telefone, enrolou no pescoço dela, fez um torniquete para estrangular. Ela recobrou a consciência e começou a se debater no chão, se batendo e aí tentando tirar o fio. Foi na hora que ele pegou a faca e cortou o pescoço dela. O assassino, confesso, foi apreendido na última sexta-feira em casa, no município de Timon, por policiais da Delegacia de Homicídios. Ele tem 16 anos, é sobrinho de Joaquina e nutriu ódio pela tia durante um período em que morou com ela. Foram seis meses de convivência na casa que se tornaria o cenário do crime. Este é o vídeo da confissão. Você está passando por algum problema pessoal. Por que você fez aquilo? Você vai explicar não. Mas você consegue explicar o que você estava sentindo? Ódio ou... Ódio sempre. Ódio. Você sempre sente ódio, é isso? Mas ódio por quê? Por quê? Não sei explicar também. Quando você matou o seu ódio, que você disse que você sentiu, você aliviou o seu ódio? Muito pouco. Câmeras também registraram o momento em que o assassino deixa a residência. Essas outras imagens foram captadas na Avenida Barão de Gurgueia, por onde o adolescente passou. No caminho, ele dispensou o celular e a carteira de documentos levados da vítima. Uma estratégia para confundir a linha de investigação, supondo um suposto latrocínio. A frieza do adolescente espantou os policiais. Em depoimento, ele revelou a intenção de também matar a filha da psicóloga, uma criança de 9 anos que dormia na casa. Disse ainda que cogitou voltar ao local do crime para acompanhar o trabalho da polícia. Os delegados não têm dúvida. Trata-se de um perfil psicopata, com potencial para voltar a matar. Eu não sou psicólogo, mas estudei psicologia criminal, investigação, e ele tem consciência de tudo o que fez, de tudo o que fala. Ele é um indivíduo que vive normalmente no seio da sociedade, mas tem tendência a práticas de crime. A polícia também ouviu a namorada do adolescente. Ela relatou que após o crime, o suspeito encomendou a ela um veneno. Ele relatou que ele tinha encomendado um veneno, provavelmente para uma outra vítima. Agora veja bem, usando um novo modo dos operantes. O adolescente está recolhido no Centro Educacional de Internação Provisória. O caso deve ser repassado à delegacia do menor infrator para a conclusão dos procedimentos. No caso, como ele tentou escamotear o homicídio levando para um latrocínio, você tem que ter medo, você tem que criar dúvida, você tem que duvidar. Foi isso que a gente fez. Nós operacionalizamos a investigação, montamos algumas hipóteses, foram construídas e outras foram sendo rechaçadas. Foi feito um trabalho de campo muito bem feito pelo delegado Danube e nós partimos do crime para o criminoso e chegamos a ele.